Agora faz... quanto tempo deu o último vídeo? Tá fora do vídeo. Quando deu o último vídeo, faz quanto tempo? A gente faz mil horas. A gente faz muito tempo. Chua, sol, dor de cabeça, fome, xixi. Fome elevado aos 3 ao quadrado, porque tá fora de fome. A 3 ao quadrado. Desperta! Não vai botar isso no YouTube. O que você está dizendo sobre eles? Eu tô com raiva. Eu só tenho a dizer que o Kennedy é mais camarada. O Kennedy é mais camarada. Eu acho que isso não é coisa do Kennedy. Se a van não vier em 20 minutos eu vou perder o Meet. Tô treinando de mil. Eu acho que é o Kennedy. Não, o Kennedy é camarada. Eu acho que é o John, então. Certo. Vem voando, filho. Vem voando, filho. Não, não é fãs, tá louco. A gente já tá delirando até. A gente tá vendo fãs. Tá sujinho agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.